oi lindos da minha vida o mãe só te ligando porque a gente tá num lugar super bonito aí te liguei para te mostrar olha abre o portão eu acredito que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal vídeo de hoje não vai ser de destino vídeo de hoje é voltando para casa de surpresa para nossa família de surpresa para minha mãe né a gente viu aí meus sogros recentemente então a gente vai fazer uma surpresa para os meus pais e para as nossas sócias lá do estúdio ninguém sabe que a gente tá voltando todo mundo acha que a gente vai voltar de avião lá pelo dia 10 de dezembro então a gente resolveu ainda hoje é dia 27 de novembro então provavelmente vamos chegar ali pelo dia 1º dia 2 de dezembro e aí vamos fazer uma surpresa para ele vocês vêm com a gente vamos acompanhar isso aí dias de estrada e ainda mais vou mostrar um pouquinho dessa vida aí para você e e quando meu motora tá ali bom dia bom dia mais um dia cafézinho tá na mão já estamos em minas gerais mais precisamente na cidade de divisa alegre que é a divisa de minas com baía e fez toda a baía ontem atravessamos toda a minas com baía lá de alagoinhas até aqui a divisa com minas e hoje a meta é atravessar toda minas mas vai ser difícil porque minas é muito grande eu acho que a gente vai conseguir fazer tudo num dia só ontem já era para a gente ter chegado um pouco mais para frente mas pegamos um acidente então vamos embora agora 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 chegamos em tubarão santa catarina estamos de volta a nossa terrinha galera depois de três quatro dias de vindo 4 dias chegamos tô aqui esperando para fazer uma ligação para minha mãe que a gente vai fazer uma surpresa para ela agora eu tô muito ansioso eu falei para ela que que eu ia ligar para ela hoje de manhã que eu tava com saudade daí eu tô chegando aqui em casa a gente vai ligar e vai dizer que a gente está num lugar super bonito que a gente vai mostrar para ela a gente vai mostrar o a gente vai ligar e aí eu tô ligando porque a gente tá num lugar super bonito aí te liguei para te mostrar olha abre o portão eu não acredito a gente tá uma chuva arada aqui faz quatro dias que eu tô enganando a minha mãe que tá um sol que não sei o que é enrolando ela que a gente tá sem internet porque a gente se fala todo dia por ligação e lá é muito legal vou ali já volto e aí 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 oi amor e aí e aí Gabriel Eu tô dormindo! Vem com a mana! Ai, que saudade! Um beijo na mana! Um beijo na mana! Um beijo na mana pela semana! Um beijo! Quero te mostrar as coisas, mana! Mais quatro dias que eu tô enganando ela! Ai, que surpresa! Quatro dias que eu tô falando! Mãe, tá sem internet! Mãe, tá sem internet! Agora chegamos aqui na nossa empresa. Tá todo mundo ali dentro. E a gente vai abrir o portão, que ninguém sabe que a gente tá aqui. E bora! Pra mais uma surpresa! Ao vivo vai ser! Vamos lá, vamos lá! Chuvarada que tá aqui! Nossa! Abre o portão! O que é isso que tá acontecendo? Mentira! Mentira! Eu sabia que vocês iam ver antes, cara! Eu sabia! Chegamos! Eu vou matar vocês! Cara, eu sabia! Eu sabia! Por que que esse portão tava abrindo? Eu sabia! Nossa senhora! Eu tô tremendo! Eita, nóis! Cara, eu sabia! Vocês são os de agora, galera! Surpresa! Cara, eu sabia! Eu sabia! Eu falei que a Alineama veio chorar! Cara, eu vou morrer! Olha, eu já chego! Eles me botam no trabalho! Vamos trabalhar sim, querida! Ó, conferindo as fotinhos pra gente... Fotinho não, né? Fotão! Pra gente enviar pros nossos clientes que participaram da nossa história esse ano, que contaram a história com a gente esse ano, olha aí! Tanto de foto pra conferir! O Leo tá ali batendo! Amanda lá, mandando foto já pros clientes, ó! Vocês perguntam como é que a gente faz! Amanda fica aqui, mandando as fotos pros clientes conferir! Aprovar pra gente mandar pro tratamento! Nosso escritório aí pra vocês, ó! E aí? Como é que é? O Yuri já tá aqui, vendo se tá tudo certo! Tudo certo, gente! Ficamos quatro meses fora! Cuidaram bem, cuidaram bem! Muito bem, muito bem, muito bem! Mais um dia aqui na nossa cidade! Já estamos fazendo umas voltas aqui, resolvendo a nossa vida! Fazendo algumas coisas! Indo no correio! Indo no correio! Vendi uma lente que a gente não usou durante a viagem! Então tô indo lá colocar no correio! E resolvendo as coisas, né gente! Agora é vida, rotina, organizando as coisas! Pra daqui a uns meses a gente sair pra viajar de novo! Nossa previsão é ficar mais ou menos uns dois meses aqui em Tubarão! Que a gente tem algumas coisas no estúdio pra resolver! Tem alguns trabalhos pra fazer ali no estúdio! Alguns projetos novos que a gente vai lançar aí! Inclusive o ano que vem aí tem projetos novos aqui no canal também! Então a gente vai ficar aí uns dois meses agora na nossa cidade! Mas enquanto a gente vier aqui a gente vai tentar fazer uns vídeos aqui mostrando a nossa rotina também! Olá! Bom dia! Muito bom dia! Depois de quatro dias aqui sem gravar muito porque estávamos aí aproveitando a família! Mas agora a gente chegou aqui no estúdio pra fazer algumas mudanças no nosso carro aí pro projeto! Pro próximo projeto do Brasil no mundo! E a gente vai tirar as bikes e vai fazer o que mais? É arrumar as caixas que ficaram meio bagunçadas! Que algumas coisas, né? As pessoas perguntam, ah, mas como é que vocês arrumaram tudo? Gente, a gente arrumou tudo do jeito que a gente achou que era bom, né? Mas algumas coisas a gente vai ter que mudar! Algumas coisas não deram certo num lugar vão ter que ir pra outro e a gente tem que achar espaço! Então a gente vai fazer isso esse final de semana, né? Hoje é domingo, então a gente vai fazer hoje, fez um pouco ontem, vai fazer um pouco hoje! E a gente vai mostrar pra vocês aí esse processo de arrumação também! A primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, é ir lá pegar um café! Porque uma das coisas que a gente mais ficou com saudade daqui do estúdio é o nosso café! Nossa máquina de café que não deu pra levar na van, não tem nem como, né? Desse tamanho! Mas vamos lá tomar um cafezinho pra depois começar o dia! A gente comprava os grãos de café e só pensava, meu Deus, esse grão na máquina do estúdio, como é que vai ficar? Sim! Vamos ter que trazer na próxima, amor! É isso aí, vamos ver, vamos trazer sim! Preparar, 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 preparar! Bikes lavadinhas, bikes prontinhas, a gente vai vender elas porque não se encaixa mais ali no projeto, a gente precisa de espaço, né? Quem viu aí o tour da van, quem não viu, vou deixar o card aqui pra vocês verem, mas quem viu a gente leva elas aqui atrás! E... Então a gente precisa desse espaço agora pro novo projeto, então vamos vender elas, vamos deixar ela aqui! Nossos cocos de Sergipe, estamos levando pra casa pra botar gelar pra tomar! Começou a arrumaçãozinha por aqui! Muito bom dia! Hoje é mostrando aí mais um dia da nossa rotina, começando! São 7h20, estamos chegando aqui no estúdio, hoje tem campanha de moda e já começou ontem, hoje a gente veio pra fazer o conceito que o Yuri que vai fotografar! E vamos chegar um pouquinho mais cedo pra tomar um cafezinho, se arrumar! E galera, acabou de chegar um negócio muito legal que a gente vai encerrar esse vídeo com isso aqui! A gente tava muito empolgado porque a gente tava muito ansioso pra chegada da nossa Starlink! Olha que massa! Isso é o primeiro recebido pago do projeto secreto, né? Novo projeto que a gente vai lançar agora, a partir do mês de janeiro! A gente vai falar disso aqui! Isso aqui é peça fundamental! Então, é isso né? Vamos abrir! Vamos abrir primeiro! Nossa, que enorme! Top, top, top! Eita! Que linda! No próximo vídeo a gente vai mostrar ela certinho, mostrar ela funcionando, testar, colocar em cima da van! Então no próximo vídeo vocês vão ver o vídeo só sobre Starlink aqui no nosso canal! Beleza? Era isso! Fiquem aí com a nossa... Ah, que bonitinha! Tchau, tchau!